Olá, mais uma vez estamos aqui com o surfista profissional João Macedo e agora falamos várias vezes no início sobre o problema, sobre lidar com o problema, mas agora o João está melhor. Mas queria fazer-lhe uma pergunta João, agora ultrapassamos esta fase de campeonato, podemos dizer, mas ainda continua a andar nos tratamentos ou nas sessões, porque é que fazes isso? Eu acho que uma das coisas que aprendi por os meus benefícios terem sido desfazados, ou seja, não foi uma coisa instantânea, foi que eu acho que, tal como tu, a palavra manutenção acho que não é a palavra correta, é o bem-estar que nós temos quando sentimos que estamos a tratar de nós mesmos. Eu acho que essa parte é uma parte que motiva, e eu faço muita sessão das 7 da manhã que motiva a ir, porque depois sinto exatamente os benefícios, sinto que estou a tratar da minha coluna, sinto que estou a tratar da minha postura e isso é algo que continuo a melhorar, ou seja, há sempre coisas que continuam a ser melhoradas, ou seja, a questão aqui muitas vezes é, se paramos, é um bocado como parar de ir ao ginásio, mesmo que a pessoa vá, se a pessoa parar, quer dizer, pode ficar, vai ficar pior, não é? E depois, eu acho que aqui não é uma questão da pessoa, ah, se eu faltar a uma sessão, não puder ir, não é nos sentimos culpados, acho que não é nada disso que está aqui em causa, mas é fazer esse esforço para a pessoa se tratar de si e estas sessões são, para mim, é isso, é self-care, é uma maneira de eu tratar do meu bem-estar e eu acho que se a pessoa encara isso dessa maneira, consegue manter-se fiel e consistente com os tratamentos e depois desfrutar dos benefícios. Pois isto, em outras palavras, isto vai começar a fazer parte do seu regime de treino. Faz. E estas afinações que estamos a fazer, porque uma pessoa nunca vai deixar de cair, nunca vai deixar de ter acidentes ou de ter más posturas e uma das coisas que nós conseguimos fazer consigo é sempre estar a afinar o sistema nervoso para funcionar no nível total. É, completamente, eu acho que essa palavra é perfeita porque é afinar, ou seja, a máquina é boa, temos um bom motor, todos nós, pronto, eu ponho o meu motor sujeito a coisas... Malucas. Malucas, intensas, mas depois é isso, depois tem que haver um equilíbrio e esse equilíbrio, os tratamentos fazem parte desse equilíbrio e eu sentir que estou a corrigir as minhas posturas, estou a corrigir, ou seja, quando massacro muito o corpo com, pronto, com a atividade que o surf faz, a zona lombar, pronto, todas essas cargas a que eu sujeito o meu corpo, tenho que também, digamos, somar horas de bem-estar, horas em que realmente estou a cuidar do meu corpo, estou a corrigir, estou a final, para depois continuar a surfar, quero surfar com o meu filho, quero continuar a atir, tenho um amigo meu que quer surfar em Disneyland até os 80, para quem sabe é um sítio-monde incrível na Indonésia e são estes tipos de inspirações e de objetivos que não podemos parar de ter. Gostamos de estar consigo a fazer isso. João, muito obrigado. Muito obrigado, mãe. Muito obrigado. Obrigado para vocês estarem a ver isso e esperem trazer mais coisas assim destas no futuro. Obrigado, boa tarde, daqui a praia de Cacabelos. Tchau. Tchau.